Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Começamos essa quarta-feira com novidades importantíssimas sobre a volta do auxílio emergencial em 600 reais. Se você não conhece o canal e não me conhece, meu nome é Pedro e esse é o canal PH Tutoriais. Todas as semanas, tutoriais e dicas e todos os dias o boletim informativo sobre as últimas informações do auxílio emergencial. E hoje vamos falar aí de diversos assuntos, inclusive um novo projeto de lei já protocolado para elevar o valor do auxílio emergencial para o mesmo patamar do ano passado, 600 reais. E quando eu digo mesmo patamar, é em tudo. 1.200 para mãe-chefe de família, limite de até duas pessoas por família, ou seja, duas pessoas poderão novamente voltar a receber, não como está acontecendo agora que é só uma pessoa por família. E além disso, esse projeto é muito bom e bem importante porque ele mostra como vai ser possível aumentar esses valores novamente. Quais são os meios e métodos que o governo terá de utilizar para elevar os valores. Então é um projeto bem feito, bem completo e foi divulgado ontem. Eu vou explicar tudo em detalhes para vocês. Hoje vamos ter outros vídeos ainda, principalmente sobre as pessoas que estão em processamento, contestação e muito mais. Mas, no momento, este vídeo vai ficar exclusivamente nessa possível volta dos 600 reais, porque são muitas informações que enrolaram ontem, a pressão em cima do governo aumentando cada vez mais. Então eu já peço para vocês, compartilhem esse vídeo ao máximo, assistam até o final, não saia do vídeo sem assistir até o final, para que você entenda tudo o que está rolando nos bastidores do governo. Deixe o seu like, é muito importante o seu apoio. Vamos bater nesse vídeo 5 mil likes. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar abaixo. Comente abaixo ainda hoje, vou responder todo mundo, deixar um coraçãozinho aí. Se eu não responder, vou deixar um coraçãozinho para demonstrar que eu estou lendo seus comentários. Sem mais delongas, vamos para as notícias, porque são muitas informações. Bora lá! Vamos direto então para a notícia mais importante. Proposta Eleva Valor do Auxílio Inicial para R$600,00 com redução de isenções fiscais. Então como eu disse para vocês, ele demonstra nesse projeto como vai ser feito esse aumento, através de reduções nas isenções fiscais. Então confira agora como que está esse projeto, como que vai funcionar e quais são aí os requerimentos desse novo projeto. O projeto de lei 1.409,21 eleva o valor do auxílio inicial a ser pago em 2021 em razão da pandemia. Para isso, o texto em análise na Câmara dos Deputados corta gastos tributários, entre eles isenções fiscais. Ou seja, esse texto então já foi enviado para a Câmara dos Deputados, para você ver como de fato é importante e como está progredindo já esse projeto de lei. Ele já está na Câmara dos Deputados. E a autora do projeto, que é a deputada Tabato da Moral, ela disse o seguinte. Temos recursos para que as famílias não passem por privações, chegando ao limite entre escolher entre a fome ou a contaminação. É justo que a tributação sobre os mais ricos seja atualizada. A proposta define que as parcelas do auxílio serão de R$ 600,00, no limite de até duas por família, sem discriminação dos solteiros ou daqueles que não receberam o benefício em 2020. E a mãe de família recebe em dobro. Ou seja, esse benefício, esse novo projeto, não vai aí tirar de receber quem não recebeu em 2020. Nada disso. Vai ter as mesmas regras aí de quem pode receber, mas vai poder duas pessoas da mesma família. Se você não recebeu no ano passado, você vai conseguir receber também. E R$ 1.200,00 para as mães e chefes de família. É isso que esse projeto quer e ele já foi enviado para a Câmara. E a autora desse projeto de lei, que é a deputada Tabato da Moral, ela diz o seguinte, que esse projeto de lei é necessário diante dos previstos nesta medida provisória do auxílio municipal, que aí está, com diversos defeitos e erros aí que prejudicam a população mais carente. Ela diz o seguinte, A responsabilidade fiscal não é um obstáculo para a responsabilidade social. Ao contrário, a complementa. E como eu disse para você, por que esse projeto é um projeto promissor? Porque ele demonstra o que pode ser feito, o que deve ser feito para que o governo consiga pagar esse valor maior. Confira agora então. Suspensão das deduções com saúde e educação, do titular ou dependentes para contribuentes no segmento de alta renda. Redução temporária e parcial de incentivos ou benefícios de natureza tributária, creditícia e financeira atualmente vigentes. Revisão das parcelas indenizatórias ou verbas acima do teto do funcionalismo federal destinada a servidores públicos. E novas regras para o sistema de reformas e pensões militares, a fim de ajustar ao regulamento válido para os servidores civis. Ou seja, basicamente, essas revisões que ela fez para que consiga, esse auxílio de 600 reais, somente vai sofrer alterações às pessoas de alta renda. E por isso que é um projeto bem feito, que realmente vai ajudar os mais pobres, os mais necessitados, que precisam o quanto antes desse auxílio, desse valor de 600 reais. Comente abaixo o que você achou desse projeto dela, disso que ela está propondo, de alterar algumas regras e isenções para os mais ricos, as pessoas de alta renda, para beneficiar as pessoas mais carentes nesse auxílio mancial. Comente abaixo agora, nesse momento, eu já vou deixar um like no seu comentário. E é claro que eu quero mostrar a veracidade das informações para vocês, e por isso, agora na tela, temos o projeto oficial que ela enviou aí, que ela protocolou e enviou ao Congresso Nacional, que é o projeto de lei aí, 1049 barra 2021, que é o projeto que eleva o valor do auxílio mancial 2021 para 600 reais. E o que diz aqui? O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, as parcelas do auxílio mancial 2021 terão os mesmos valores estabelecidos pelo auxílio do ano passado, de 2020, observadas as seguintes diretrizes, cota de 600 reais mensais, cota dobrada para mulher provedora de família monoparental, limite de dois benefícios por família, não discriminação de família unipessoal, não discriminação de família não beneficiada em 2020. Ou seja, vai garantir também que quem não recebeu em 2020, receba esse ano. E aí tem diversas regras aqui que já conhecemos sobre o auxílio mancial, as novas regras que ela propõe para as pessoas de alta renda, as novas regras que ela propõe também de reduções de isenções fiscais para as pessoas de alta renda e também as regras que já conhecemos do auxílio mancial. E a grande novidade é, claro, essas primeiras aqui que eu mostrei para vocês, né? Cota de 600 reais, 1.200 para mãe-chefe de família, limite de volta novamente de até duas pessoas por família receber e também possibilidade de quem não recebeu em 2020. Eu vou deixar esse projeto de lei na descrição do vídeo para vocês conferir também completo, porque aqui ela faz uma justificativa disso. Vou resumir aqui para vocês, mas na descrição vai estar completo aí o projeto de lei com todas as justificativas e especificações, regras que ela protocolou nesse projeto de lei. O auxílio mancial de 2021 restrito no público e nos valores não é suficiente para que as famílias brasileiras passem pelo momento mais mortal da pandemia, com consequências óbvias sobre a geração de emprego e de renda. Propomos então, com responsabilidade fiscal, que o auxílio mancial volte a ser pago nos valores de 2020, 600 reais, inclusive para famílias unipessoais, cota dobrada para mãe-solo e limite de dois benefícios por família, inclusive para quem não recebeu em 2020, certo? Vai estar na descrição, mas não é só isso. Ontem na Câmara dos Deputados teve muita discussão também em relação ao auxílio emergencial, o que o deputado Henrique Fontana disse a respeito do auxílio emergencial ontem em sessão na Câmara. E eu quero aproveitar e pedir ao presidente Arthur Lira, a grande urgência deste país é votar o auxílio emergencial que eu quero votar 600 reais. Não pode ser só 150, presidente Arthur Lira. E quando eu disse que a pressão está insustentável para o governo, não é só deputados, senadores, o Congresso. Também temos aí as centrais e movimentos sindicais que pressionam pelo auxílio de 600 reais. Com o mote Queremos Vacina no Braço e Comendo no Prato, as centrais sindicais, os movimentos sociais e centenas de organizações que integram o movimento, responsável pela campanha com a hashtag 600 até o fim da pandemia, se uniram para realizar, nesta terça-feira, dia 20, manifestações em todo o Brasil. Eles pedem a volta do auxílio emergencial de 600 reais até o fim da pandemia e medidas que efetivem o combate à fome. Então, como vocês podem ver, é por todos os lados que o governo está sendo pressionado. No Congresso, novos projetos de lei sendo protocolados. Esse que muito bem foi feito aí, pensando justamente em tudo, bem detalhado, que vai favorecer de fato as pessoas e é promissor. Vamos continuar acompanhando esse projeto que ele é promissor. Centrais sindicais se unindo para movimentos em escala nacional para pressionar o governo. Também foi comentado aí pelo deputado Henrique Fontana na sessão da Câmara e não foi só ele, é apenas um exemplo que eu demonstrei para vocês. Foram muitos outros e tudo mais. Então, a pressão continua. Continue acompanhando aqui o canal porque vocês sabem, qualquer novidade em primeira mão é o meu compromisso de compartilhar a informação com vocês. Então, já deixa o seu like. Vamos bater 5 mil likes nesse vídeo ainda hoje. Comente abaixo o que você achou desse projeto de lei, principalmente ele reduziu, de ele reduzir isenções fiscais dos mais ricos, que os ricos, não sei por que tem muitas isenções fiscais, mas ela pretende reduzir essas isenções fazendo com que os ricos paguem mais impostos para que esses impostos possam aí gerar um pagamento maior do auxílio emergencial para a população mais pobre. O que você acha sobre isso? Comente abaixo. Eu já vou dar um like no seu comentário. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho de notificações e nos vemos ainda hoje com mais um vídeo a respeito das pessoas que estão em processamento, em concentração. Vou falar dos prazos. Isso mesmo. O Ministério da Estadunia falou dos prazos e eu vou fazer esse vídeo para vocês ainda hoje. Então é isso. Fiquem ligados no canal. Um grande abraço a todos vocês. E valeu!